Tá aí um personagem que, cara, me surpreendeu muito no meta atual. Já trouxe um corte da live aqui pra vocês e hoje eu consegui upar o meu Afrodite tudo 5 e falar, vou fazer um especial de todos os meus personagens que ficarem tudo 5. O Afrodite foi o primeiro a ficar tudo 5, o que eu mais gosto de jogar com o Afrodite. Então o melhor convinho a jogar do que eu vi mais incríveis com ele. E passar dicas, se o seu Afrodite ainda não está bem upado, quando que é interessante ele começar a jogar e, obviamente, passar aqui o melhor combo que tem hoje com o Afrodite. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Next Excel Weekly e bora! No final desse vídeo ainda eu vou deixar dois cortes da live pra vocês com o Afrodite, tá? Se vocês quiserem ver a live completa também, no comentário fixado, se eu lembrar. Ou então estará lá no canal de lives, que é a live do Banimento, o Canal e o X1MM. Então, o meu Afrodite tá tudo 5, mas eu recomendo vocês começarem a jogar com ele a partir de 1, 1, 4 ou 5, tá? Ele vai ficar meio mediano e tal. Aqui, essas skills aqui, tanto 1 quanto a 2, né? Elas causam muito pouco dano, como vocês podem ver, 40 a 60% é bem pouco mesmo, né? 15 a 45% é muito pouco dano. Também que elas, no level 1 ao level 5, vai acrescentar pouca coisa, é muito pouco dano. O dano mesmo do Afrodite vai ser quando ele acertar a terceira vez o ataque no inimigo. Eu falo que é, dá pra jogar com menos? Dá pra jogar com menos. Mas no level 4 já vai ficar com dano legal e, obviamente, no level 5. Então, um 155 Afrodite top, tá? Vai ter um dano bem legal e ele já vai poder fazer esses estragos que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês no corte da live. Aqui, pra ele dar muito mais rosas, o Afrodite, ele é um personagem que já tá na puta, é um personagem que já tá lá no volume de habilidade dele. Vai pegando aí seus upskills aos poucos, caso você não tenha interesse, é... Como fala? Você não tem interesse, não. Não gaste livros azuis no Afrodite, tá? Ele não vale esse sacrifício, tá? Tem que só despertar ele. Também não vale esse sacrifício, porque tem muitas opções menores. Mas, ah, peguei lá todas as peças do Afrodite. Vou lá e monto o Afrodite. A conseguir 20 upskills do Afrodite, até 16, né? Pra você já começar a brincar com ele. Aí você upa o Afrodite, caso ele não esteja upado. Ele não vale, porque ele serve pra um combo muito específico e depende de alguns personagens pra ele se tornar interessante na sua conta. Vou mostrar agora todos os personagens. Então, é um personagem que não precisa estar todos os 5 pra você querer jogar com ele, tá? Ele vai melhorar um pouquinho mais. Mas o meu agora já tá mitando. Vocês vão ver esse Afrodite em ação já, já. O primeiro, é assim, que vai fazer questão de você ter um Afrodite. Temos hoje 3 parceiros do Afrodite. Que se você tiver esses 3 personagens, 3 ou 4 personagens, a sua conta vai ter um Afrodite forte. Sem esses 4, ele vai diminuindo aí. Mas, vida segue. Primeiro é Artemis, tá certo? Artemis pra dar o duplo turno aí pro Afrodite e tal. E, excelente. Afrodite também rola com violência diária, né? A proteção dos deuses também rola muito bem com o Afrodite, mas hoje eu não faço tanta questão. A segunda é a Sasha, né? Como vocês já sabem. Então, se tiver a Artemis e a Sasha, você tá com um dos melhores combos do jogo. Mas, pra complementar ainda mais o combo do Afrodite, o melhor dos combos do Afrodite, é o Yogi Dourado. O Yogi Dourado, não precisa estar despertado, tá? Mas, se tiver despertado, é um pouquinho melhor, já que ele vai ajudar aí no congelamento também. Você pode utilizar também, estrategicamente, a timidez de Afrodite. Para ninguém... Para a rodada 1, os inimigos não anularem a timidez de Afrodite. Ó, a timidez de Afrodite é isso mesmo. Não anularem as cruzes do Yogi. Beleza? Então, as cruzes vão ficar... Tipo, dependendo dos inimigos, ele tem vários personagens que selecionam. Aí, você usa a timidez de Afrodite. Se não tem, você usa a sua cruz e economiza a sua timidez de Afrodite. Outra estratégia também é... O inimigo tem muitos personagens para anular a timidez de Afrodite. O cara tá de Artemis também. Você pode utilizar a timidez de Afrodite. Usar a skill 2, caso você use a Artemis, para ele usar uma ação. E aí, ele vai ficar a rodada 2 toda na timidez de Afrodite. Assim, economizando bastante a cruz do Yogi também. Beleza? Uma dica adicional aí para vocês. Também dá para usar a estratégia de 100 Artemis, né? Você só usa aí a Sasha e o Yogi Dourado para o Afrodite ficar, dando os seus contra-ataques e a sua ação normal, tá? E para fechar, temos o quarto membro que potencializa demais o dano do Afrodite, que é o Saki Sapuri. Cara, é muito bom. Tem uma galera que já tá falecendo. O Afrodite tá soltando rosa lá e ele tá causando dano naqueles alvos que estão falecendo. Ele elimina, faz com que o Saki Sapuri elimina passivamente esses inimigos. Então, o Saki Sapuri tá muito OP com o Afrodite. Hoje, eu utilizo esses quatro na mesma comp. Deixa eu mostrar aqui a comp pra vocês. Deixa eu só ver aqui qual é a comp também. Eu não lembro. Essa daqui, ó. Então, essa aqui é a minha comp. Tá? Auto Speed, né? Nesses quatro primeiros aqui. De preferência, o Sukiô também. Dá pra substituir o Sukiô aqui pelo Shura. Inclusive, eu recomendo mais o Shura. Caso você tenha aí o Saga Sapuri também na build. Que eu acho que ele foi banido. Então, fica assim a minha build. Mas, você pode usar qualquer um dos dois que vai ficar excelente. E a estratégia é essa. Ah, temos ativa plano. Sasha ativa plano. Yoga transfere aqui pro Afrodite. O Saki Sapuri já ativa o plano dele. Tá muito importante que o Saki Sapuri e o Yoga estarem muito rápido. Para que quando o Afrodite começa a dar o contra-ataque. O Saki Sapuri já começa a distribuir o dano em todos os inimigos também. Além do dano do Afrodite. E é isso, galera. É muito OP esse combinho. Eu acho que as replays vai estar aqui com o Sukiô, tá? Mas eu vou deixar o outro vídeo que eu já postei aí no canal. Que tem o Shura Divino. Se vocês quiserem ver a versão do Shura Divino também. Beleza? Então, é isso. Se você tem esses quatro componentes aqui, ó. Seu Afrodite vai ficar OP na sua conta. Se você não tem, dá pra tirar a Artemis e usar esses três aqui também. Ele vai ficar bem legal aí. E aí você bane a Artemis. Vários jogadores aí que não gostam de enfrentar a Artemis. Não tem a Artemis. Você pode ficar banhando a Artemis e usar essa vibe aqui. E aí você só coloca aí algum outro suporte que você desejar. Tipo o Persephone e tal, né? Eu não recomendo o Curandeiro porque vai diminuir o dano do Afrodite. Você pode colocar um Thanatos. Enfim. Vai do seu criatividade aí. Ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a dica de hoje. Do que eu acho do Afrodite. Comenta aí para os futuros vídeos com esse formato. O que vocês gostariam que eu dissesse pra vocês. O Afrodite. O problema dele é que ele roda só com esses personagens aí, tá? O defeito dele. Se você não tem esses personagens. Ele vai perder muita vantagem aí. De potencial. Ele poderia oferecer pra sua conta. Então eu não faria questão se você não tiver pelo menos três desses personagens upado da conta. Se tiver três, beleza. Se eu não tiver, eu não gastaria recursos no Afrodite. E ele também não seria prioridade. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquei com dois corpos da live. E até o próximo vídeo. Ou live, hein? Link na descrição do canal de lives. Valeu e fui. Esse Defteros. É um rombado esse Defteros. Passou pro... Que? Pro Hipnus? Ah, beleza. Vamos ver o que o Hipnus vai fazer então já. É muitas opções pro Hipnus selecionar, né? Tem a Artemis, tem o Sukiyo, tem o Aprodite, tem o Saki-Sapuri, só o Yogi aqui que não conta tanto. Quando o Sukiyo, beleza. Nossa, é que acabou sua energia, cara, que peninha. Foi até melhor que o Ypres causa menos dano na minha Artemis. Isso, foi na Sasha, delícia, e na Sasha, agora desembola aí o Aprodite. Olha esse Aprodite, velho, esse Aprodite é tão enorme. Gente, tira esse Aprodite do game, gente. Tira esse Aprodite do game, não tem condições. Que que é isso, cara, tá muito sacana. Olha o Yaneu quer usar Aprodite também, ó. Fando errado, fando errado. Vai todo mundo, bora. Ai, ai, viu, que luta mais sem graça, gente. Para de usar Aprodite, né, para de usar. Cara, mas olha só, tenta entender, já temos o Hydra de Gêmeos, agora o Sextank Sagitário. Olha, ele poderia ser muito melhor que isso. Eu acho que ele ainda tem o seu potencial. Eu acho que ele ainda tá com um potencial bem interessante. A gente tem que ver um pouquinho de como ele vai causar uma estraga. Tipo assim... Imagina que você já pode vencer a luta na rodada 2 com o Shura. Isso é muito quebrado. Saca? Imagina que você já pode vencer a luta na rodada 2 com o Monero. Saca? Isso aí é muito quebrado. Quebrado isso aí também, que eu nem comecei a jogar e já tomei bastante dano. Isso também é quebrado. Ele não tá com um build de gelo, não, né? Tá, não. Vamos por Aphromita agora. Isso causa dano, bastante dano no meu Aprodite, fazendo favor. Olha o Sócrates chegando aí, seja bem-vindo Sócrates, de viagem ou em casa? Ahn... Vou aqui no... No você, pera aí, tá? Pra você parar de... Dar ataque em A. A por enquanto eu vou deixar ali que eu tenho que ir no chum. Vamos ver se ele elimina ali, ó. Já eliminou. É muito roubado, cara. É muito roubado esse Saga Sapuri. Como tem gente que fala... Tem algum aí no chat que fala que o Saga Sapuri é ruim, gente? É ruim é isso aí, ó. O cara tá com o Aphrodite ali rebentando, né, gente? Ah, sério? Nossa, que inferno, cara. Que inferno! Ah, Aphrodite, você também até a palha às vezes. Ah, que jossa. Eu vou deixar. Eu vou deixar. E aí Eu vou deixar.